Eleo Tito do canal Eleo Tito Deixe seu like Se inscreva no meu canal Deixe seus comentários Quero mostrar aqui A minha Jade Jade comum Com a luneta Riffle Scope 4x32 Com Multi único reforçado Como no vídeo anterior Está com gás RAM de 55kg Ficou ótimo Só está dura de armar Está muito dura Quero depois Que customizei ela O agrupamento desse chumbo Não agrupava Não agrupava Somente esse Ela agrupava na mola Original Então eu vou Posicionar a câmera Estou aqui em uma distância de Aproximadamente 7 metros Não tenho espaço E vou mostrar O agrupamento desse chumbo Primeiro Vamos botar na hora Primeiro vai ser O Snipe Segundo Vai ser o Riffle O Riffle Prêmio Sério E terceiro O Rollie Point Da Rossi Vou dar uma pausa E vou posicionar o celular E vou fazer Três disparos Com cada chumbo Primeiro Snipe Segundo O Riffle Prêmio Sério E o terceiro Rossi O Riffle Prêmio Sério A gente vai ouvir Do primeiro fundo O Snipe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL